Tipo, 100 mil views no YouTube, então é vídeo que a galera nem tá... Ah, esse pão não, velho. Esse pão nem mata a fome, velho. Pão mata a fome? Oi? Pão mata a fome? Pão! Pão... Acho que... Não. Pão engravida. Ah... Tá bom. Tu come pão? Quê? Tu come pão? Cara, você tem a voz mais fina que a minha, cara. Que bosta é essa? Oxe, como assim? Minha voz de ladrão, pô. Que isso? Sou ladrão. Tá parecendo o Matheus Canelo, idiota? Quê? Olha, ó. Olha o que você fez aí. Ah, não acredito! Você fez de propósito, cara. Não, cara. Acabei de chegar, cara. Você meteu uma dessa aqui na minha cara, maluco. Não, pera aí, porra. Você fez de propósito, cara. Como você fez isso, cara? Pra que você acha que eu vou querer ficar preso aqui, porra? Oxe, tá maluco? Eu, hein? Calma aí, eu vou levar o pessoal. Só a polícia. Cara, quem que é o seu gigante léu, é? Não pode rir? Não, eu sou o Cleber Lalau, pô. Eu sou ladrão, eu sou perigoso. Olha aí o que você fez na porta, cara. E agora? Mas foi sem querer, pô. Eu quero saber. Eu vou te mostrar o que foi sem querer aqui, rapaz. Acabei de chegar na cidade, uma semana difícil dessa. Uma semana difícil. Todo mundo querendo me cancelar. Aí eu entro na loja pra suprir um alimento na minha boca. O que que acontece? Chega um cara com a voz mais fina comigo, parecendo uma voz do gigante léu. E me trava a loja de conveniência. E agora? Mas foi sem querer, pô. Calma aí, daqui a pouco aparece alguém, pô. Você chama alguém, bombeiro, sei lá. Os avê. Eu tenho uma técnica que quando dá um tiro pra cima, a polícia vem, sabe? Boa! Você tem arma, você tem arma. Não, dá pra cima o tiro. Pra cima. Você quer que dá um tiro, cara? Pra chamar a polícia? Não, pra cima, pra cima, pra cima. Não, se você quiser eu dar um tiro pra chamar a polícia, viu? Pra cima, pra cima. Pode dar um tiro pra chamar a polícia, cara? Calma, calma, calma. Vou dar um susto nele, gente. A gente tem que fazer assim, ó. Opa, não se assusta não, rapaz. Opa, não se assusta não, rapaz. Cuidado com essa arma aí, cara. Não se assusta não, ligeiro. Ah, meu Deus do céu. Se esconder, que a polícia vai chegar, eu falo que os caras correu. Se não, ela vai chegar, ela vai te revistar. Vai dar merda pra tu, porra. Vai lá pro fundo. Por que vai dar merda pra mim? Não é policial, não é bandido. Cara, eu sou... Polícia é revista quando dá tiro. Isso aqui tem um porém, tem um detalhe. Eu sou a polícia. Eu posso te matar aqui que ninguém vai ver nada, cara. Tá impedendo a gravidade da situação? Para com isso, cara. Como assim você é a polícia e vai me matar, cara? Vai lá pro fundo, lá que eu tenho uma ideia. Vai lá pro fundo que eu tenho uma ideia. Mas tudo me machuca lá. Não, pode pro fundo que eu tenho uma ideia aqui, mas você não pode aparecer. Vou chamar a polícia. Pera aí, pera aí. Tem que tirar o carro. Fala, vamos. Aí, resolvido, meu colega. Tá resolvido, cara. Aí, ó. Uma boa tarde, viu? Tá resolvido aí, tá? Dá pra sair aí? Dá pra sair aí? Não, dá pra sair. É só se agachar, cara. Não dá, cara. Pode ir. Boa tarde, viu, cara? Espero ter ajudado aí, tá? Um abraço. Um abraço aí, tá?